E aí pessoal, aqui é o Vinícius de Santo André, São Paulo, beleza? Estou aqui, sou o comprador de uma nova skin da Pop Art Skins, vou mostrar pra vocês como ficou. Top demais, velho, ficou muito louca. É a do The Walking Dead. Pra quem quer comprar, eu recomendo muito, muito, porque é 100% confiável e não demora pra chegar. E também vem tudo certo no esquema. Olha como ficou a minha skin. Muito louca, mano. Nossa, show de bola, cara. Ficou top, mano, top. Meu videogame é uma máquina agora. Tá muito louca, tá muito louco. Então obrigado aí pra Pop Art Skins, um forte abraço, fiquem com Deus e é nóis. Recomendo pra vocês aí, hein. Fui.